Seja um maçoterapeuta e atue como autônomo, montando seu próprio consultório junto a clínicas médicas e dermatológicas, academias de ginástica, clubes de futebol, spas, clínica de estética e beleza, eventos, hospitais, hotéis, casas de repouso, trabalho em domicílio e programas de qualidade de vida. Aulas aos sábados, quinzenalmente. Curso com 13 meses de duração. Massoterapia, curso de qualificação profissional do Fafiltec. 3218-1600.